E aí, cedezão do grupo GGM, migão, volume 5, vai vendo, sigo o Lourinho, Lourinho do Roca aqui no meu estúdio, tem a de Brasileiro. Vai, que é faz, tem a de Brasileiro. É bem recebido aqui a nós, migão, pelos tubos de ouro e vai vendo. Grupo Galera do Maranhão, então aí, terceira balada que vem, foi nóis ali, vai vendo. Rio 09, segundo ano, o homem que ajudou a organizar a festa ali, migão, para o GGM esse ano, hein. Abraça a Alana e sua cristal aí, boa Alana. Grupo GGM. E aí, o Galico, tá por aí? O homem do valentão, hein. Por Itaco 010, e segura o Galico. Só chupa geladinha de Vinduim, vai ficar valentão. Que representa o chapéu virado em Araguaína, aí do bigão. Grupo GGM. Aí, apoio aí, autopeça no perfil, migão. Galera que ajudou na festa com a gente ali, vai vendo. Guincho Taxi aí, de Barra do Corde, hein. Viu japonês. Grands Clean também aí, migão. Hacke Transporte também aí, vai vendo. E o índio, tá por aí? Unidade 011, hein. O homem que representa a Zabancagada de dois andares, migão. Quem puxa o povo é ele, viu? CDzão aí, do Grupo GGM. Volume 5 e tom de dígito. Segura mais um aí, galera. Olha. O original com carimbo, hein. Bem, bem. Bem, bem, bem. Bem, bem. Bem, 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 bem. Grupo GGM. Ó o Cerezão do GGM, Volume 5. Então, aí, galera. Nós aqui juntamente, Lourinho do Rock, hein. E o Barriguinho de Vido de um gig, hein. Vai vendo. O homem que dorme emborcado. Vai vendo. Agora que deu. Essa é de cada galera que puxa os palitos na Dona Suzy, hein. A Imperatriz Maranhão é assim de migão. Segura o gargão da Suzana. O grupo é livre da Madeira. E o Bicoli, Unidade 052. Segura o Bicoli Madeira. Galera que vem pra festa do GGM aí. Terceira balada, hein, Miguel? Vai só ver de novo, hein. O Capiru, de Unidade 087. O homem da carequinha brilhosa. Vai vendo. Tem que matar uns quartinho pra passar banho de quartinho. Vê se volta o cabelo. E a mulher do Capiru, que pega de Catan. Não volte. Ah, nego, boi. E o Carnizera. E o Pé de Fé. O homem que é escoltado pelo Chapa, hein. Chegou na cidade. Quem gata segurado é ele, viu? Falou, Chapa. Acaba com o planeta. Abraço baladeira, Unidade 028. Vem se pra baladeira. Alô, e o Anísio Cristal, hein. E a turma de Lourinho, vem aí, eles ali, Miguel. Galera de Imperatriz ali. E o Cacá, o Cacá. Abraço, Miguel. Galera que vem na festa do GGM aí, hein. Justamente o Renan, toda a galera ali vai vendo. Tietchan Wagner, o próprio original. E o Nelsinho, o que faz... É o homem que pede a foto, porra. Pega uma foto pra mim. Abraço o Tweet aí, que dá 096, hein. A gente gosta do Tweet, agora que deu. Só no... Não sei se eu não ganhei, eu sei pasando o ar. Não sei se eu não ganhei, eu sei pasando o ar. Grupo GGM. Mais a versãozinha aí, o Lodz Luz, hein, Miguel. Cenezão do GGM, volume 5, então, aí. Vai ver. Falou, Zói, galera do GII, hein. Grupo Elite, Imperatriz, hein, Miguel. Vai ser na unidade 01 do GII, por ali, hein. E o 021? É o irmão Cristiano aí, senhor irmão Cristiano. Vai conhecer com o Polota, hein, agora que deu. E o 022? O irmão bebiu, hein. Vai ser no espalha do do Polota, então, aí. Vai ver. O homem do Rochilda, em 1618, tem um farol de passagem. A boneca é um T. Parece que o mané começa aquela borracha que bota na taba da bateria 213, viu? E o 023, segundo o Maxwell, vai conhecer como o Cargamel, amigão. O homem que apavora o 24-280 aí, hein. Tá fazendo o curso pra ir pra cair, tá aprendendo a transferir caixa. É nada. É o caixa seca melhorado. E a unidade do 024, seguro do Caveira. É a unidade dos Pokémon. Se for no chão, meu amigão, beber água ali, pronto. O Mike, o Alcum, será o mesmo. O homem da NTT, cor de rosa. E o 025 aí, nosso amigo Magrela, hein. O homem que representa o Grupo Fim Tocantins, amigão. Abraço ao Tiago Bispo de Gurupi aí, galera da Digital Deezer. Segura, Tiago Bispo. Abraço ao Fernando Saldanha, hein. Baca, Samsung, hein. Já vi Bahia. Segura, Fernando. O homem que falou assim, agora eu vim de um golfe, bombinha. Eu tô com o negócio de cruz, hein. O Albert vai saber. Não está bom, hein, pô. O Albert. Viu, Tinuco, tá por aí? O homem patrocina uma festa do GGM. Viu, Tinuco? É isso, pessoal, em casa agora, hein, Miguel. Foi o que descobriu um tal de um hi-fi e nunca mais saiu de casa. É nada. Vamos ficar conectado no planeta. Barriga de vidro, comprou um hi-fi e foi lá na loja devolver, que é só pegada e indicar o celular. Você vai na rua e nunca mais que ficava online. É, não presta não. Mega de rota, ganhou dinheiro. Segura mais oito aí, Miguel. Grupo, 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 Grupo GGMI. Grupo GGMI. Qual o CDSão do GGM do 1 e 5, então, galera? Diretamente de Grajaú, para todo o Brasil. Estúdio, Teia de Brasilite Mix. Vai esquemar, Teia de Brasilite. Ele não falou isso, não. Falou, Duroque. Vai esquemar, Teia de Brasilite. Calma pra você, man. Calma pra você, espirra aí. Calma pra você, espirra aí. O Val Mecânico, esse é o Val Mecânico. O Val Mecânico. E toca, you wanna wanna, toca-me Um abraço pro Cristalode do irmão ali, o filho do irmão, hein O homem do golzinho, o macadão branco, migão O homem do vazio foi longe ali, viu Nós do meu Pag Disposições O Cedrezão GG, mole no ensino que tão DJ Titi Wagner, o prato original E o Zé Bedeu, unidade 0.95, o Zé Bedeu Só faltou o Tirana, o Zé Novena Madacaru E o Matus, unidade 0.81, hein O homem da Brejeira melhorado, migão Onda 24, 26 Estrelinha da Mercedes Só de falar, já sei com o balão, você não falou isso não, droga Se é melhor Grupo GGM E o Angelo, o nome de um giga que pegou a carteira aí, hein Tá com o guarda-paraíno, fala assim, cadê o motorista? Agora é que deu O acelerador tem que botar um C pra um acelerador, vai vendo O remédio de cama de ar frio E o Arrudão, tá por aí? Grupo GGM Qual o CDZ do GGM do Alme 5, então, galera? Diretamente de Grajaú, para todo o Brasil Estúdio Teia de Brasileiros Vai esquemar, teia de brasileiro Ele não dá luz, não, falou, duroque Vai esquemar, teia de brasileiro Faça o espirro, hein Faça o espirro, hein No Vau Mecânico Conheci o que o Vau Mecânico Don't roll you want One & 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 Three & Twiss Um abraço para o cristalóide do irmão ali, o filho do irmão, hein? O homem do golzinho, o bancadão branco, migão. Quem deu vazio, foi longe ali, viu? Nós então, Pag Disposições. Pag Disposições. Pag Disposições. Will Matus, unidade 081, hein? O homem da Brejeira melhorado, migão. O homem da 2426. Estrelinha da Mercedes. Só de falar, eu não sei que o Balão Você não falou isso não, droga Grupo GGN Rio Angelo, o nome de um giga que chegou a carteira é Tá com o guarda para aí, ele fala assim, cadê o motorista? Agora que deu O acelerador tem que botar um seco no acelerador, vai vendo O remédio de cama de ar frio E o Arrudão, tá por aí? Grupo GGN Segura mais um exclusivo então aí Você pensou no GGM? Volume 5 E o Lau, 9075 Quem tem impressão é ele, migrão Só de Araguaí, né? Tá vivo lá do GGM, principalmente a Cristal ali Quem curtiu a festa com o próprio Gilão foi ele Segura, Lau! DJ Wagner, o próprio original Abraço Jajá aí do GFM Grupo Ação Mineiro, migrão Unidade 249 do GFM ali, vai vendo Uau Um homem que faz São Paulo a Belém Dos originais 153 Abraço Jajá aí do GFM Abraço Jajá aí do GFM ali, migrão Abraço Jajá aí do GFM ali, vai vendo Vamo Duda Verdura também tava ali, migrão Vamo Duda Verdura também tava ali, migrão E o caba do VM, assistiu o solo de fora, não vai entrar não, o homem é doido, ele fugiu da pá e foi nóis viu, pra não deixar ligar os fios pra ver o moído E o chupeta de baleta O homem comprou a camisa do Lourinho, um ano pro Lourinho entregar pra ele, será que a fábrica tava fechada? E o que levava um saco de Big Back com o nome GGM pra ele viu, semente forte de óleo, tiremos o nome e botemos GGM, galera do Maranhão E tá reservado um pica-pau também viu, você viu no pica-pau ali, só o negócio do saco de Big Back na fábrica de óleo Galera da Castelo hein Você não falou isso não Aí o cenezão aí do GGM, volume 5 de Galo Segura o Moriçoca Desilhos Galera de Goiânia Galera Perimetral, então aí Moriçoca Desilhos O homem que apoiou a terceira edição aí da balada GGM, então aí vai vendo Moriçoca Desilhos, original com carimbo hein Alto Socorro pra Jaú também aí, vai vendo É o K10, vamos alessando hein, vamos alessando Doró, revolução Doró, revolução O homem que tá dormindo perto do tanquinho, amigão Tô falando que o senhor tá no camu O homem da redinha A redinha, não é na cara de mamãe Abraço o cowboy aí Bonitário G31, senhor do cowboy O homem do Bob Grupo GGM Abraço o Eduardo aí, que é a de Pissarrinha Segura o Eduardo Bandier O homem do Novo Viejo hein Ele põe 90 toneladas aí, só pensei que o pisco toca na coluna Aí o Novo Viejo fala pra ele, só um tatózinho Abraço o Coisa Magra, segundo Coisa Magra O homem que representa o Porto Canco Maranhão, amigão Aí é fã original do DJ hein O homem do Tava Cagada, vai vendo Segura o Coisa Magra 24 horas que vai tocar na linha E o Lourinho da Madruga, tá por aí? Hoje tá 026 hein Esse que é o Lourinho de dia e o Lourinho de noite, agora que deu O DJ não tem bagunça pro outro Aí o sonho dele, ela conheceu o DJ, agora deu certo hein DJ Wagner, o próprio original E o Destroider por aí? Grande Araguaína hein Toca a gente, transporta o movimento em mim Você não falou isso não, amigão Que é o cupim de ferro aqui, destrói aí ele viu É o Coisa, joga um saco de sal dentro do caminhão Olha o nosso Macedão aí O homem da capital do Boi Gordo hein, amigão Segura o Macedão Tem moito nesse corpo O homem do Fusca, pancadão hein É o Fusca no chapéu do Napoleão blindado Ritager 49 Grupo GGM Vai esquentar, TI de Brasileiro Aí o Cerezão do GGM Volume 5 é o DJ Essa é a dedicada do Renan Isso é o Renan Renan Vieira do Bastos Vieira e Bastos né BR 010 aí Imperatriz Maranhão, amigão Atrás do Poço Regina Tem praivendo É os Meninos da Mão de Ouro Cargole Um abraço pro André aí Douglas Hélio Júnior E toda a galera da Vieira e Bastos Então aí, amigão Segura o Renan Tá ouvindo a falar, amigão O Alc vem representar a Vieira e Bastos Ali na barra do GGM Vieira e Bastos Tá certo, dia 31 de junho É nós Imperatriz fazendo moída A verdinha vai abrir as asas aí Fique tranquilo DJ Wagner, o próprio original DJ Wagner, o próprio original O DJ da BR 153 Um abraço, Lucas Silva aí Caridade 091, migão Daqui a pouco eu troco na carta aí E vai acelerar no mundão também Carol Construções também É isso, Carol E o Enfermeiro No GGM tem o Samu e o Enfermeiro Vai vendo Unidades 092, hein Segura o Enfermeiro O homem tá fazendo agora A linha de Anápolis e Araguaína Preciso de uma injeção Só ficar saindo na rodagem ali Viu Sabe onde achar as vias Viu, tu? Vai ter uma língua de soro no bolso aí Fazer este link Um abraço, Maraval No Itália 035 aí Pujador, travesseiro do presidiário, migão E o Pissarrinha tá por aí Galinha de Dourado, hein Segura o Pissarrinha, bandido O homem dos LED Aquele com o LED ali O mundo fica de dia, viu O homem que era com a consciência Vazia tá por aí E o tanto de creme pra dormir A meia hora o Pissarrinha passando creme nas orelhas Nos olhos pra dormir Creme Tira até pareio com os barranos Vê quem tem mais creme E shampoo E o Kelvin chova É chovendo, é no sol E o John John chamando a dança da chuva também Vai vendo Pissarrinha Cosméticos Grupo GGM DJ Wagner, o próprio original Segura mais um, então, aí, migão Música 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 Segura Lourinho Grupo GGM Música Abraço Negão Diesel, hein Grande patrocinador da festa do GGM Segura Negão Diesel Música 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 O Henrique aí Que é a de algodão, hein Flogueira de barra do Górdia, migão Música Música O Maurício aí Que é a de carreirinha O Almo que puxa grão aí De Batavo Pra Porto Franco, hein Batavo Será que lá pega de zap? Agora que deu Tá, é fácil pegar o hi-fi do barrigo de vidro Tá, viu? Música Autenticamente falando Ela trava, fazendo o infinito A gata dança, provocando os amigos O Britinho aí, um do Bob Amarelo, hein Siga o Britinho Música Tu tá perdido Já tá muito envolvido Muito envolvido E o Sabonete O Almo que puxa carvão no nove eixo, hein Migão Muito envolvido Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Foi o Mandela que mandou essa daqui Suco do Pica-Pau-Torrado, hein Grupo GGM Mandela subir Vai, Mandela descer E o Piu-Piu Galé do carvão, amigão É Mandela Vai com o Popo-Pop É no vinil, hein Jogou o Popo Nossa, que delícia É uma uva Com a bumbum mais bate Com a bumbum mais puta Tem as loiras, morena, branquinha e as noiva Tem as loiras, morena, branquinha e as noiva E o Barbante O Almo do Pau-Sponja, encaminado, hein O Almo do Ribeirãozinho Desseparei do Vamp E o Bebileite Quem ficou alegre foi na festa do GGM, hein O Almo que representa um tapa cagada, migão Tentona, 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 fiquifão O John Johnzão e o John Johnzinho também vai vendo É, Keep John John Vai se quer tanto aí de brasileiro Abaça o bambirão aí Vamos que trouxe o dia do Belém um dia Se viu o bambirão bonito Unidade 061 A gata dança Provocando os amigos Ela quebra Fazer no infinito Solte o bumbum Que ele dança sozinho Sogue os cabelos Fazer no infinito Tu tá perdido Já tá muito envolvido Muito envolvido Muito envolvido Muito envolvido Foi o Mandela que mandou essa daqui Grupo GGM Segura o capanela Unidade 034 aí Segura Silas O sonho do Federico Ela sai no segredo de Wagner É especial, amiga Já vai vendo E o mamãe Segura o mamãe Nunca mais que dorme Já o mamãe O que manda o baileiro Na vilinha, amiga Lador de caminhão Com o duroga Com a Magdor É o andei de caminhão Doi 15 quilômetros A pé Vê o DJ na festa Aí vai falar com força, amiga Segura o mamãe Abraça o Pedrinho Barra do corda aí Vamos que é pra volume 1620 Ele e o Shinerai, amiga Ele e o Meadinha Alô, Dendinho Alô, Pentinho E tá 042, amiga Amarante, Marahena Falou, tá agindo E o tatuador de lenda Segura o tempo tatuado Onde será, meu Deus? O homem de leme aí Vai vendo Tá de Amaroca agora Onde eu tá lendo Ela foi o coco E o baú O gavetão no meio Pensa nos baú Do Afeganistão Já do GTA ali Mas o taginho também, migal O taginho Grupo GGM Grupo GGM Segura o Marcos Segura o Marcos O custódio transporte Também é Grupo GGM Grupo GGM Vem aí, migal Segura o capanela Unidade 034 aí Segura Silas O sonho do Federico É sair no segredo de Wagner É especial, migal Vai ver E o mamãe Segura o mamãe Nunca mais que dorme É o mamãe É o que manda o baileiro Na vilinha, migal Lador de caminhão Ali com o duroco O que é o Magdor É o de caminhão Foi 15 quilômetros De a pé Ver o DJ na festa Aí vai falar com força, migal Segura o mamãe Abraça o Pedrinho Barra do corda aí Vamos que é para a vó O 1620 ali O Xinerai, migal Ele e o Meadinho Alô, Dendinho Alô, Pentinho E tá 042, migal Amarante, Maranhão É a Cid, hein Falou tardinho I will be fine 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 E o tatuado de leme Segura o tempo tatuado Onde será, meu Deus? O homem de leme aí vai vendo Tá de Amaroca agora, hein O meu talento nela foi o Coco E o baú O gavetão no meio Pensa nos baú do Afeganistão Já do GTA ali Mas o Tagino também, migal E o Tagino Orelha de ouro, viu? O seu parça Oeste Moreira, galera E o Romagai, vem O Betão Farisa, rapaziada E migal Grupo GGM Segura o mais O histórico de transporte também Tá essa faixa dedicada, hein Do Turoque pro Alemão, migal De novo a Olinda aí Grande amigo do Turoque Foi tendo em um QRM com ABC Mas Tá certinho Logo em breve Está recuperado em Alemão Daqui a pouco Tá de volta Botando pressão no tapetão aí Como sempre, né Um pequeno QRMzinho Com esse ABC Mas Deus é mais São os votos De sua família aí Do seu Instaloide aí Seus amigos aí O Rocô aí O Feim O Galego Toda a galera Que torce por vocês São os votos Também todos os seus amigos aí Da cidade de Nova Olinda, migal Segura o Galego Essa é pra você, migal O Alemão aí Caçambeiro de ouro, hein Nova Olinda Tocantins Vai dar certo, migal Só tem fé aí Que logo em breve Você vai se recuperar De essa ABC aí Fique tranquilo Falou, Galego Um abraço do DJ Wagner Do Turoque De toda aquela equipe de Grajaú Que torce pela sua saúde, migal São os votos Toda a galera do GGM aqui Galera do Maranhão, hein Colocando você Em suas orações Para que você Saia dessa aí Que é IM de ABC Daqui a pouco O Alemão Tô de volta na ativa aí, migal Sei que você é fã do DJ aí E o Turoque Não poderia deixar passar Em branco essa, hein Melhores pra vocês, Alemão E o Turoque